a luz aqui, eles apoiaram nós aqui com a luz sem palavras, gente, isso aí é gente que tem um coração de verdade pra nós não perder a viagem nós estamos aqui fazer esse trabalho voluntário dizer pra você que Jesus tem saído pra sua vida, vamos tocar então Ondas do Mar que é bem legal essa valsinha, vai lá meu irmão O Mar que é bem legal Ondas do Mar que deixa o mar de passar A jornada que é longa no céu é silenciar Ondas do Mar que deixa o mar de passar A jornada é longa no céu é silenciar Chegando é Larga meu peito no barco Vem para a prima nação Vem para a prima Vem para a prima Vem para a prima A jornada é longa no céu é silenciar Vem para a prima 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 Amém. Amém. Amém.